Do Vila Holanda Malvina, lá da nave CDD E aqueles que amava ele, não conseguem entender É várias noites sem dormir, e só de pensar nós já chorava Quando olhei pra sua mãe, a lágrima corou na cara Como esse mineiro era bom, por que que foi acontecer? Ele cumpriu a sua missão na terra, mas joga no peito parceiro Vou representar você Quando nós ia pra balada, era nós dois se divertia Nós já mandava no passinho, ia atrair as menininha É várias fitas, várias caminhadas, mó responsa cantar pra você Nem acredito que você se foi, mas essa é a vida, eu vou fazer o que? E você moleque top, tá guardado no meu coração Ou quem sabe tá aqui do meu lado como um anjo Que me dá proteção O Flavinho ele é um anjo, ele é um anjo de guarda Protegendo a sua família, iluminando todas as quebradas Flavinho ele é um anjo, ele é um anjo de guarda Protegendo a sua família, iluminando todas as quebradas E você moleque top, tá guardado no meu coração Ou quem sabe tá aqui do meu lado como um anjo Que me dá proteção O Flavinho ele é um anjo, ele é um anjo de guarda Protegendo a sua família, iluminando todas as quebradas Flavinho ele é um anjo, ele é um anjo de guarda Protegendo a sua família, iluminando todas as quebradas Protegendo a sua família, iluminando todas as quebradas Essa daí é homenagem pro meu parceiro MC Flavinho Que esteja com Deus e tamo junto E tamo junto E aí E aí E aí E aí O que é isso?